Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Nós estamos aqui na central de flagrante, para onde foi conduzido na noite de ontem por uma equipe da Polícia Militar. O Gesiel da Silva Gonçalves, ele é natural de Goiânia, ele foi flagrado com uma pequena quantidade de maconha e a quantia de 500 reais em cédulas falsas. No momento da abordagem da Polícia Militar, ele estava acompanhado da sua companheira, que é daqui da cidade de Floriano, ela também foi conduzida. E nós estamos na expectativa da chegada do delegado Bruno Solino, para saber qual o destino que será dado ao casal. Ele encontra-se recolhido, o motivo é por estar cortando cédula falsa. E com relação a ela, ainda vai ser vista a situação, se ela vai ser apenas testemunha ou se faz parte também, como pessoa será indiciada. Nesse momento chega aqui o delegado Bruno, delegado, bom dia comandante! Estamos aqui ao vivo, maravilha! Ele está chegando nesse momento, está agoniado aí e pronto. Eu acabei de dizer que estava esperando a chegada dele, o homem já chegou. Então vamos saber daqui a pouco o resultado dessa ocorrência do homem que foi preso com cédulas falsas, um total de 500 reais em dinheiro falso, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês! Que Deus abençoe a todos nós, Portal JC 24 Horas com você!